Subo os degraus O sol junto das montanhas Crescem flores e arbustos verdejantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes Subo os degraus de uma escada sem parar Para que o tempo se torne meu amigo Sou ser humano e apenas quero alertar Que da ganância tem o perigo Nos vales junto das montanhas Crescem flores e arbustos verdejantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes Nos vales junto das montanhas Crescem flores e arbustos verdejantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes Por atos errantes Por atos errantes Nos vales junto das montanhas Crescem flores e arbustos verdejantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes Nos vales junto das montanhas Crescem flores e arbustos verdejantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes Por atos errantes Por atos errantes Por atos errantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes A natureza, que beleza tamanha Empobrecida por atos errantes